Outros destaques do dia. Prédios vizinhos ao que desabou no Grande Recife começam a ser esvaziados. A tragédia que ocorreu na última sexta-feira deixou 14 mortos. Cacá Barbosa traz mais informações. Famílias começam a deixar os prédios vizinhos ao que desabou na última sexta-feira em Paulista, no Grande Recife, deixando 14 mortos. O edifício de 16 apartamentos e 4 andares faz parte de um conjunto habitacional que apresenta estrutura precária. Depois da tragédia, a servidora Karina de Lira, que mora num desses apartamentos, resolveu sair. Eu acho que como todos foram construídos na mesma época e sem manutenção... Aqui não dá mais para ficar, não? Não, não, não dá mais. É insegurança, né? Inclusive, quando o prédio caiu, eu acordei com um abalo aqui. E aí eu já fiquei mais preocupada ainda. O edifício que desabou no Grande Recife é conhecido como prédio caixão por causa da forma como é construído. Ao contrário dos projetos convencionais, o prédio não conta com vigas ou pilares. A estrutura é sustentada apenas pela alvenaria, pelas próprias paredes, sem concreto armado. A Defesa Civil de Paulista disse que 100 prédios estão comprometidos por risco de desabamento, mas não informou quantos estão ocupados de forma irregular. Novas vistorias vão ser feitas nos prédios vizinhos para saber como está a segurança no condomínio.